e fala pessoal seja bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês na prática como fazer uma compra na shopping eu vou ensinar vocês a escolher o produto clicar no link e fechar a compra tá bom e também vou mostrar para vocês onde fica o link da minha coleção onde fica na descrição do vídeo tá olha aqui que eu recebi ó recebi aqui esse fone né bluetooth e idoso chegou super rápido chegou também para encomenda e é muito legal fazer a compra pela internet você compra bem mais barato aí eu recebi chegou bem rapidinho e hoje eu vou ensinar para vocês como que vai fazer compras na shopping tá você vai clicar no link e se você não tiver o cadastro na shopping é muito simples é só você clicar na aba cadastrar você vai colocar o seu número de telefone você vai elaborar uma senha fácil para você decorar depois acho que vai te mandar é um código ou por atrizar por sms você vai voltar vai colocar esse código lá e pronto já tá feito o seu cadastro depois é só voltar no link e fazer a compra tá bom e eu vou deixar também o link da minha coleção eu separei eu até falei isso no último vídeo que eu gravei aqui né sobre eu separei alguns itens de cozinha tênis e também vestidos que estão com preço ótimo lá na shopping eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição do vídeo tá e para os meus aí meus inscritos aí vendedores de trufa e eu achei também promoção as forminhas da bwb com 11 é o gás para fazer 11 trufas né que é muito difícil de encontrar eu encontrei na shopping também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer o pedido tá bom então chega de enrolação vamos lá vamos para a tela do meu celular que eu vou ensinar para você como fechar uma compra lá bom então vamos lá nós vamos entrar aqui agora no aplicativo da shopping eu procurei ele aqui aqui shopping vamos entrar aqui no site agora nós vamos escolher um produto tá um produto qualquer vamos supor que nós vamos comprar um produto aqui e vamos lá vamos comprar aqui e esse moedor aqui ó esse moedor de carne para fazer linguiça tá certo o que nós vamos fazer agora tá aqui o produto tá aqui a descrição dele né se você quiser ver a descrição tá aqui tá o depoimento aqui embaixo tem outro produto mas nós vamos comprar na verdade a quantidade é esse aqui ó esse moedor de carne já vem com funil para você encher assim para fazer a linguiça tá certo então o que acontece esse produto ele tá custando 85 reais e tá com curso com freio de 29 reais e oito centavos na qual para você pode comprar mais alguns produtos não pagos em freio de Bake p Abi em 90 o tempo de em-dag i duba dafürdio de 40 reais os caras mas alguns produtos não paga frete tá então vamos lá que nós vamos fazer nós vamos clicar em comprar tá certo? quantidade 1 tá escrito aqui, compre agora pronto, legal aqui já tá falando né, os dados aqui que vai chegar entre 18 e 27 de setembro tá certo? com o frete ele vai sair a 114,08 aí aqui embaixo opção de pagamento você vai ter que selecionar aqui a opção de pagamento então nós vamos clicar aqui, selecionar o método de pagamento e aqui você vai poder escolher ou boleto bancário ou cartão de crédito ou pix você vai escolher, se for boleto né, você vai clicar na opção boleto tá? e se for o pix que é mais rápido, você pode clicar no pix e vai gerar aqui um um código né, pra você copiar depois você vai colar lá no seu no seu aplicativo do seu banco e fazer o pagamento tá certo? mas se for o boleto, você pode fazer o boleto também e confirmar tá bom? aí você confirma depois que você confirmou tá? é... tá aqui boleto bancário aí você vai confirma aqui e fazer o pedido tá bom? aí depois que você confirmou o pedido aí você vai colocar o seu endereço tá? eu não vou confirmar o pedido aqui porque o meu endereço já está cadastrado aqui tá? eu vou fazer aqui vamos lá vamos clicar aqui fazer o pedido deixa eu abrir aí ó total método boleto bancário o nome né? o e-mail que você é... que você cadastrou logo no comecinho né? quando você cadastra aí depois tá tudo certinho você clica aqui em confirmar não vou confirmar aqui porque senão vai gerar né? é... o boleto aqui e finalizar a compra eu estou fazendo isso mas só pra mostrar pra vocês como que faz pra comprar na chupinha tá bom? o endereço tudo você coloca logo quando você vai fazer o cadastro cadastra na chupinha ou então quando você estiver fazendo a compra aqui vai aparecer A pra você preencher só você colocar direitinho o seu endereço e confirmar só isso simples e rápido ok? então vou voltar aqui sair aqui já até deu o pagamento pendente aqui tá certo? agora eu vou ensinar pra vocês como vocês vão entrar no meu link é... pra comprar lá na minha coleção tá bom? porque muitas pessoas ainda não sabem é... como se faz pra chegar na... no link pra escolher os produtos na minha coleção tá bom? eu vou sair aqui eu vou entrar aqui no YouTube vamos lá num vídeo meu num vídeo qualquer vou pegar esse último vídeo aqui que nós gravamos certo? e aqui embaixo tá vendo aqui onde tá aqui ó essa setinha pra baixo você vai clicar aqui ó aqui embaixo vai tá a descrição é só você clicar aqui em mais aí vai aparecer aqui ó tá vendo é... o link da minha coleção e aqui também tá o link também da da forminha da BWB aqui também tá o link da minha lojinha lá no Facebook e também o link do Instagram aí é só você clicar também já cai direto lá então vou entrar aqui ó tá vendo aqui ó o link da coleção você clica aqui e vai aparecer o link que também tá aqui na descrição desse vídeo também então aqui você vai escolher o produto que você quiser e vai fechar a compra da mesma forma que eu ensinei no comecinho aqui do vídeo tá bom aí ó você quer comprar esse tênis você vai clicar nele na foto e vai abrir aqui a página de vendas do tênis é o mesmo processo tá bom esse aqui já está com frete grátis tá vendo o tênis é a mesma coisa tá só que aqui ó selecionar a variação você vai aqui ó você clica aqui você vai escolher o tamanho do tênis você calça 36 você clica aqui 36 escolhe a cor vou escolher aqui o preto aí depois você clica aqui compre agora e dá continuidade que é a mesma coisa tá ok então é assim que faz pra você comprar na Shopping e também chegar no meu link da minha coleção tá ok bom então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham aprendido como faz a compra na Shopping vai lembrar que o boleto ele vem em pdf tá ou você pode colar o código de barras pra você pagar aí na internet ou você também pode mandar imprimir o boleto tá ele vai vir em pdf é só você ir numa lan house ou se você tiver computador em casa é só você imprimir o boleto e fazer o pagamento tá bom aí assim que você faz o pagamento do boleto espera mais ou menos um ou dois dias já vai cair no sistema lá da Shopping e eles vão fazer o sistema de entrega na sua casa se for o Pix no mesmo dia eles já fazem né a separação pra enviar pra você na sua residência tá bom é o que eu indico mais é o Pix ou o boleto bancário pra você fazer a compra eu acho eu acho mais seguro tá bom é o Pix porque eles entregam bem mais rápido ok então vou reforçar o link da coleção vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e se você precisar de algum outro produto que não tá na minha coleção você quiser algum eletrodoméstico algum eletrônico um rádio peça pra carro é só você deixar aqui nos comentários aqui o que você precisa que eu também envio o link pra você e também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu whatsapp que você pode me pedir também é pra me enviar um link pra você tá bom eu vou estar sempre aqui separando produtos aí bons pra vender pra comprar na Shopee né com preço ótimo e eu espero também que você use o meu link pra estar me ajudando que assim vocês me incentivando eu vou fazer mais vídeos aí pra vocês tá bom vai lembrar também pros meus amigos aí vendedores de trufas que lá na Shopee tem muita promoção de caixas térmicas tá bom vou separar algumas caixas térmicas e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você fazer um pedido aí pra colocar suas trufas tá bom pra vender aí o geladinho gourmet e outras coisas mais aí tá certo então desde já eu já te peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos tá bom e compartilha esse vídeo aí caso você tenha gostado ok e desde já eu te agradeço um forte abraço e até o próximo vídeo valeu